Faz um desenho com caneta esferográfica. Mas é claro, né gente? Então bora lá. Eu realmente não sei o que eu estou fazendo da minha vida, porque eu nunca desenhei, assim, tipo, sem ser aqueles desenhos aleatórios de aula com caneta. Então, é... Tipo esses desenhos que a gente faz na mão quando tem que fazer no meio da aula. Eu comecei o desenho. Será que pode começar a chorar junto também? Gente, que valoriza essa galera que desenha com caneta esferográfica, porque... Pelo amor de Deus. Agora o que eu vejo que eu estou virando mais uma... É... Avatar, né? Porque fica da minha altura. O duro é saber que eu vou passar 3 horas, 3, 4 horas fazendo esse desenho pra ter 4 curtidas. E... E depois de muita sujeira e dor na mão, eu terminei. Assim, ficou do jeito que eu achei que ia ficar, mas... Dá pro gasto, assim, tipo... Vai! É difícil. Ah, meu dedinho machucado. Ficou assim. Tcharam! 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 Tcharam!